Segura eu quero ver vai, segura eu quero ver vai, segura eu quero ver com o boi de PVC Mãos no joelho, vem sente a pressão, segura o seu peitinho e mexe o meu canção Mexe para o lado e venha aqui dançar, faz adrenalina e o meu corpo delira Jogue pra direita, depois vem na esquerda, como corposo, balançando com a cabeça Não fique bolada, começa na parada, se liga minha gás, você é muito parada Segura eu quero ver vai, segura eu quero ver vai, segura eu quero ver com o boi de PVC Segura eu quero ver vai, segura eu quero ver vai, segura eu quero ver com o boi de PVC Mãos no joelho, vem sente a pressão, segura o seu peitinho e mexe o fogosão Mexe para o lado e venha aqui dançar, faz adrenalina e o meu corpo delira Jogue pra direita, depois vem na esquerda, como corposo, balançando com a cabeça Não fique bolada, começa na parada, se liga minha gás, você é muito sarada Segura, segura, segura e vem pra cá Dominando esse planeta todo mundo vai dançar Segura, segura, segura e vem pra cá Dominando esse planeta todo mundo vai dançar Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau